Olá pessoal da TVC, estamos iniciando mais um programa Vanessa Pinheiro junto com você. Vamos conhecer o Espaço Mulher e aqui está ao meu lado uma das proprietárias, a Priscila Brito. Priscila, o que é o Espaço Mulher? Bem Vanessa, o Espaço Mulher, ele traz um salão de cabeleireiro juntamente com uma loja de confecções. Na verdade a gente fez isso para trazer um novo conceito para a mulher, um conceito de praticidade, já que hoje em dia as mulheres não têm tempo, o que a gente luta é contra o tempo, porque a mulher cuida de casa, a mulher moderna trabalha fora. Então a gente fez algo assim para que ganhasse tempo e as mulheres pudessem sair daqui todas prontas já. E qual é o motivo principal de você abrir isso? Qual foi a sua ideia principal? Como que surgiu essa ideia? De onde que veio? Aonde que você tirou? Sim, essa ideia assim começou porque eu sempre trabalhei no comércio, eu gerenciava uma loja já há 13 anos e assim, depois de um tempo eu comecei a sentir uma necessidade de mudar a minha vida, fazer algo diferente, apesar de também trabalhar com comércio ainda. Mas aí eu senti essa necessidade e eu tenho uma cunhada que ela já tem um salão de cabeleireiro em São Paulo, até por isso que ela não está presente. E ela me convidou porque ela tem vontade de vir futuramente morar para cá e ela me convidou se eu não tinha vontade de abrir alguma coisa com ela. Só que aí a gente uniu, porque ela é cabeleireira e eu que sempre trabalhei em comércio, que sempre trabalhei com vendas, então como eu já tinha essa experiência de administração, a gente juntou o que ela sabia fazer com o que eu também sei fazer e nós unimos e montamos essa ideia de espaço mulher, assim, de ter a loja com o salão junto. O que mais que o espaço mulher oferece além do salão e além da parte de confecção? Sim, assim, eu vou falar separadamente para as pessoas entenderem. A parte de confecção aqui a gente tem moda feminina, tem lingerie, várias opções, bijuteria, cintos, várias opções para tudo aquilo que a mulher precisa e ela procura. E na parte do salão a gente procurou fazer, assim, algo completo. Inclusive nós temos todo o trabalho que um salão faz, que é tintura, luzes, balaiagem, pé e mão, que é o trabalho de manicure, pedicure, fazemos também maquiagem, inclusive eu que sou a maquiadora do salão. Enfim, toda essa parte de salão a gente faz e também nós temos algo diferenciado no espaço mulher, que é a colocação de mega hair. Às vezes por necessidade ou até mesmo por vontade de ter o cabelo longo ou o cabelo mais cheio. Então a gente tem esse trabalho que é um trabalho diferenciado. Quantas pessoas trabalham aqui com você, Priscila? Eu tenho aqui comigo, no momento, quatro pessoas. Cada uma exerce uma função. Exatamente. Na verdade eu tenho duas cabeleireiras, que uma delas é a especialista em colocação de mega hair. Tenho a outra cabeleireira que também faz maquiagem. Então nós duas a gente se divide, porque às vezes tem mais pessoas ao mesmo tempo. E tem também a Renata, que ela também ajuda a vender, ela também é manicure. Então cada um faz uma coisa. Já já nós vamos conhecer todas essas pessoas. E qual o horário que o salão atende? Se é horário comercial por causa da loja, como que é o horário? É diversificado? Sim. Assim, a gente acompanha o horário do comércio em função da loja, que é das nove às dezoito horas. Mas salão de cabeleireira não dá para funcionar no horário que a mulher está trabalhando. Então se nós fizemos algo para atender ao público feminino, então a gente tem o horário estendido. Às vezes a pessoa marca depois das dezoito, que é o horário que pode. Inclusive nós temos um diferencial também de estar aberto na segunda-feira, porque nenhum salão se abre na segunda-feira e o nosso também é aberto e funciona normalmente. Isso é muito bacana, é um diferencial realmente muito grande, né? Sim, sim. Para quem trabalha principalmente, né? Segunda-feira é preciso, urgente, então eu já sei onde eu vou, né? E é muito impressionante, assim, eu acho que porque as pessoas ainda não sabem direito, mas até agora todas as pessoas que a gente atende na segunda-feira chegam aqui desesperadas. Ai, está fazendo isso, está fazendo aquilo, está fazendo aquele outro e a gente atende. Então se a mulher quiser sair daqui pronta, pronta para uma balada, ela sai pronta, já pega uma roupa tua, já veste e seja o que Deus quiser. Isso mesmo, assim, já aconteceu muitas vezes da pessoa estar no salão e aí enquanto ela está esperando, ela vem aqui, dá uma olhada na loja, já pega a roupa e já sai pronta. Muito legal. Vamos ver algumas opções de presente? Vamos. Mês dos namorados também, né? Então vamos ver algumas opções para a gente conhecer um pouquinho mais da tua loja. Sim, é porque na verdade a gente fala que é espaço mulher, mas o espaço mulher ele também pode atender muito bem ao público masculino, porque o homem tem muita dificuldade para encontrar presente, né? Então eu tenho certeza que aqui vai ser o lugar certo, que ele vai conseguir encontrar alguma coisa que vai satisfazer a sua esposa, a sua namorada, a sua mãe. Então deixa eu pegar algumas coisas aqui. Então vamos ver. Dificuldade para escolher também, né? Como eles têm dificuldade para escolher as coisas, né? É verdade. Chega aqui e fala, ai, não sei, não sei, mas é legal assim, porque como a gente já trabalha só com o público feminino, a gente vai poder atender bem, assim, oferecer aquilo que está usando, aquilo que as mulheres estão pedindo, né? Esse casaco é um casaco super legal, por quê? Ele traz essa tendência de franja, que às vezes as pessoas me perguntaram, ah, é por causa da exposição? Não é por causa da exposição, é realmente uma tendência que está se usando agora no inverno, e assim, ele é um tecido gostoso, é um tecido leve, às vezes a noite agora está fresquinho, então coloca um casaquinho e vai estar bem vestida, uma cor super neutra, dá para colocar com tudo, né? Joga com jeans, uma camiseta branca, né? Está ótimo, fica lindo, é. Está ótimo, está bem vestida. Essa é uma outra opção super legal, que esse aqui é um bolero. Um bolero, ele é uma peça, assim, que toda mulher precisa ter no guarda-roupa, né? Porque ela vai poder usar com tudo, é preto, que também é um coringuinha, coringuinha, então é uma opção super legal, ele está com preço ótimo, é meia estação, porque assim, nós estamos esperando frio, mas ele ainda não chegou. Então, eu percebi que as roupas meia estação, as roupas mais leves, eu tenho vendido mais. É, está bem bacana mesmo, está bem lindo. Mas também, de repente, se ele já quer aproveitar para deixar a pessoa estar precisando de um casaco, vai fazer uma viagem em um lugar que é mais frio, eu também tenho essa opção de casaco, que ele está maravilhoso. E assim, Vanessa, todas as minhas peças são exclusivas. Tudo que eu tenho na loja, a gente traz uma peça só, porque assim, como nós somos cidade pequena, eu quis ter um diferencial também, para que as pessoas não saiam por aí se encontrando e estando com a roupa igual, que é um pouco desagradável, a mulher não gosta disso, né? Com certeza. Então, tudo que tem aqui na loja é uma peça só. Mulher realmente tem uma preocupação exclusiva com isso, né? É, quer ser só ela, né? Isso é da gente, como eu entendo bem isso, então acho que eu posso tentar atender a isso. Vanessa, nós temos também uma opção, de repente a pessoa não está querendo investir muito, ou não está podendo naquele momento, a gente tem a opção de lingerie na nossa loja, e as lingeries, elas também entraram em promoção, então eu tenho lingerie a R$19,90, tenho lingerie a R$29,90, é a marca, é a confecção, é nossa confecção própria, da minha cunhada, então assim, a gente está sempre dando opinião, e eu posso dizer que realmente eles vestem bem, porque nós temos, nós usamos, então eles vestem super bem. Então, de repente, a pessoa quer uma opção, assim, de lembrancinha, um presente mais em conta, nós temos também, e quem que não gosta de ganhar uma lingerie, não é verdade? É uma coisa que nós necessitamos, então acho que toda mulher gosta de receber. Olha esse aqui, que bacana que está isso aqui, né? Lindo, né? Atrás, né? É atrás do Sutiã, muito lindo. Ele tem o detalhe aqui, ele é modelo nadador, então a pessoa pode colocar a blusa de alcinha para ficar aparecendo esse detalhe, de repente pode prender o cabelo, aí fica parecendo. É, está muito bacana, isso que está lindo mesmo, o preço está ótimo, realmente. Esse daqui, ele é mais básico, porém, ele veste super bem, fica realmente muito bonito esse conjunto. Vamos lá para essas blusinhas lindas aqui. Ó, esse aqui também eu separei, porque é uma cor, a gente tem sempre aquela ideia de que inverno tem que ser preto ou marrom, sempre cores escuras, né? Mas ainda bem que esse inverno, ele tem cores também para a gente colocar, então essa também é uma tendência para o inverno agora, esse tom de azul carbono, que fica maravilhoso. Esse aqui você coloca uma camisa branca, é perfeito, coloca um jeans, você vai estar super bem arrumada. E um detalhe nele, importante, que o forro, ele é estampado, né? Olha que legal, que diferente. Para o inverno, está bem bonito mesmo. Tem esse outro aqui também, esse daqui, ele é um casaco bem diferenciado, né? Até esse modelo eu tenho duas cores, porque eu achei ele muito bonito, então eu não trouxe igual, mas eu trouxe em cor diferente, porque ele é realmente um casaco muito diferenciado, é um modelo assim, dá até para a pessoa colocar em um jantar, algo mais sofisticado, porque ele aceita, né? Está muito lindo. Tem também camisa xadrez, eu sei que a exposição já passou, mas a gente não usa xadrez só em exposição, então eu tenho algumas opções em xadrez, de repente a pessoa já pediu, já fez o pedido, então vocês podem estar vindo à loja que nós vamos ter para oferecer. Priscila, está muito legal as tuas peças, está muito bacana mesmo. Essa daqui, deixa eu só aproveitar, já que a gente está falando de tendência, essa também é uma tendência nova, na verdade é nova para a coleção, para o que a gente está acostumado, mas as mulheres já usaram isso há muito tempo, que são as calças boca de sino, mas que agora ela vem com um nome diferenciado, são as calças flare, se vocês ouvirem falar, ou se vocês quiserem, nós temos aqui na loja a calça flare, que realmente fica muito bonita. Renata, é hábito, a gente tem que voltar a se habituar com algumas coisas. Vamos conhecer um pouquinho das meninas do salão? Vamos conversar um pouquinho com elas? Então vamos. Essa é a Renata Brito. Renata, qual é a tua função aqui no salão? Eu cuido da loja, quando a Priscila não está, como gerente, ajudo no atendimento, as clientes na loja, e também no salão, sou manicure e pedicure. Muito bom, obrigada. Essa aqui é a Núbia. Núbia, qual que é a tua função aqui no salão? Eu sou cabeleireira e maquiadora aqui do salão. Quanto tempo você está aqui, Núbia? Tenho pouco tempo aqui, tenho duas semanas. Você já trabalhava em outro lugar? Eu já trabalhava. Qual é a tua experiência de cabeleireira? Quanto tempo faz você ser cabeleireira? Um ano e sete meses de cabeleireira. Obrigada, Núbia. Essa aqui é a Nen. O que você faz, Nen, aqui no salão? Eu faço mega hair e cuido dos mega hair. Você faz tintura também? Faço. Mais progressiva? Faço também. Que bom. Tudo que tem no mega hair eu faço. Que legal. Obrigada. Vamos para o intervalo e já já voltaremos no Espaço Mulher. Se eu te pego, viu? Nossa Voltamos do intervalo e vamos conversar mais um pouquinho com a Priscila. Priscila, você falou em mega hair e eu fiquei curiosa em relação a isso. Então, o mega hair é um trabalho muito diferenciado. Mas além de ser diferenciado, é um trabalho que deveria ser muito mais valorizado. Porque eu acho assim, Vanessa, a alegria que isso proporciona para as mulheres, eu que tenho visto aqui, as mulheres chegam com o cabelo curto e elas saem com os cabelos longos, que isso seria anos e anos. Então, às vezes até, por algum motivo não muito legal, foi que a mulher perdeu o cabelo. Então, ela consegue recuperar isso em questão de cinco, seis horas, entendeu? Então, é realmente assim, é muito gostoso a gente ver a sensação e a gente ver a alegria das pessoas que colocam, a felicidade que isso proporciona para as mulheres depois que já está pronto e que o trabalho está feito. E você colocaria mega hair? Sim, eu tanto colocaria que eu coloquei, na verdade. Eu sempre tive o cabelo enrolado, o cabelo comprido, mas assim, com o passar do tempo, meu cabelo foi diminuindo. Então, eu tive, eu falei, bom, eu vou experimentar isso, já que eu tenho aqui, acho que ninguém melhor do que eu para falar daquilo que a gente está trabalhando. Então, eu criei coragem e coloquei, olha, eu vou falar uma coisa para você, eu estou muito feliz, estou muito contente. Vamos dar uma olhadinha nisso aí de perto? Vamos, vamos olhar. Vem, você me ajuda aqui um pouquinho? Olha só que bacana o mega hair. Ele nem aparece, fica uma coisa muito natural e aqui são as colinhas de queratina, olha. É isso, né? Isso. Colinhas de queratina. Eu deixo todo o disfarce, porque se ela quiser prender ele, fazer um rabo, um penteado, tranquilo, pode fazer. Não aparece nada. Nada, não. É, realmente é muito, né, muito discretinho, não aparece mesmo e fica uma cor muito legal, o cabelo dela ficou mexado, essas mechas. Ficou mexado. Então, aproveitei a cor do cabelo dela, que estava escuro, só fiz as loiras. Muito legal. Parabéns, Priscila, você tem certeza que você está muito feliz com esse mega hair. Ficou lindo, ficou lindo. E o legal é que esse cabelo eu comprei ele escuro e ela deixou ele nessa cor, porque eu queria loira, porque eu sempre fui loira, eu queria loira. Muito legal. Ficou muito bom o trabalho, parabéns, né? Parabéns, Priscila, as meninas do Espaço Mulher. Vocês são todos uma graça, eu conheço o trabalho de vocês e acredito no trabalho de vocês, que vocês tenham muito sucesso nessa nova empreitada aí da vida de vocês. Muito obrigada, Vanessa. Obrigada a todos. E como a gente já disse, nós estamos aqui esperando e aguardando a mulher cambiense para atendê-las da melhor maneira possível. Obrigada. E assim o programa finaliza. E até a próxima semana. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Criança de Criança de Criança. Legendas por Querida Criança de Criança de Criança. Legendas por Querida Criança de 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 Criança de